Tudo bem? Vocês por aqui, galera? Faz tempo que eu não vejo vocês. Bem-vindos a mais um Revolution Me Ajuda, o programa que vai tirar todas as dúvidas sobre 3D, arte e emoção. Opa, galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo e esse é mais um Revolution Me Ajuda. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês por terem mandado muitas perguntas. A gente tá achando muito legal o retorno que vocês estão dando. E a gente vai fazer cada vez mais vídeos pra vocês. E hoje eu vou responder a pergunta do Felipe Borja. O Felipe Borja, ele fala que ele estuda 3D há dois anos já, só que ele mora no interior de São Paulo. E ele não tem muitas possibilidades pra conseguir serviço lá. Então ele tem meio que duas opções. ou freelar, ou ir pra outra cidade e tentar trabalhar pra alguma outra empresa. Só que assim, aí a gente já tem duas variáveis. Uma é você sair da sua cidade e outra é você virar freelancer. Nas duas existem dificuldades diferentes. Por exemplo, você pode sair da sua cidade, tá? E você pode conseguir um trabalho, por exemplo, de nível júnior, de nível inicial em alguma empresa. Você vai galgar o seu espaço, tá? Você vai subir na empresa aos poucos. Só que assim, você tem que considerar assim, que você mudar de uma cidade, você vai ter mais custos. Se você for mudar pra uma cidade grande, você vai ter um aluguel mais caro, uma alimentação mais cara, um transporte mais caro, e você não vai ter os custos tão baixos quanto você tem numa cidade no interior. Ao mesmo tempo, por exemplo, se você for jovem e depender da sua família, você vai estar afastado da sua família, você não vai ter o suporte tanto emocional quanto de dinheiro e de conforto que a sua família poderia te prover. O que vai dificultar, de certa maneira, por exemplo, você ter tempo livre pra estudar. Porque imagina que você vai pra uma cidade tipo São Paulo, você vai ter um deslocamento muito grande pra ir e pra voltar, você vai trabalhar o dia inteiro, você vai voltar cansado. É uma opção. Mas existe o lado bom disso também. Porque, por exemplo, você vai estar dentro de uma cidade que tem uma indústria mais consolidada, sabe? E estando numa indústria mais consolidada, você vai poder aprender com artistas mais experientes. Você vai conhecer artistas, você vai fazer mais network, você vai conhecer mais pessoas, o que pode possibilitar que no futuro você volte pra sua cidade e tenha uma rede de contatos que permitam com que você faça freelancer de lá. Mas assim, se você quer fazer freelancer daí da sua cidade, o que você precisa fazer? Você precisa ter a consciência que o seu trabalho precisa ser muito bom. Por quê? Pra as pessoas confiarem em alguém pra fazer um trabalho à distância, o trabalho dela precisa falar por si só. A qualidade do trabalho dela precisa dizer tudo. Então assim, o cara tá confiando, por exemplo, se eu sou do Rio de Janeiro e você é de Salvador, eu tô confiando num cara que tá a mais de mil quilômetros de distância de mim de que ele vai fazer o trabalho e que ele vai executar numa boa qualidade. O que vai me dizer se é uma boa qualidade é o seu portfólio. Mas não é só ter um bom portfólio também, é você ter uma boa divulgação do seu portfólio. Então você tá presente no Instagram, você tá presente no Facebook, você tá presente no Artstation, você é um artista que produz muito trabalho pessoal, tá? Você tá produzindo, por exemplo, uma peça a cada três semanas, você tá sempre postando na internet, tá? Então isso vai possibilitar com que você acabe conseguindo mais freelances. Mas tudo depende também, Felipe, da área que você quer freelar. Por exemplo, você quer trabalhar com modelagem de personagem, é uma área muito mais concorrida. Aí você pode estar concorrendo, por exemplo, com artistas super estabelecidos. Por exemplo, o André, o Giovanni Kozowski, sabe que são artistas mais estabelecidos. Ou até artistas maiores, assim, que estão freelando no momento. Então você precisa estar com trabalho no nível desses caras. Mas se for em outras áreas, por exemplo, textura, já é uma área que não tem tantos profissionais no Brasil focados em texturas. Ou se você for um generalista, quer dizer que você vai ter também uma possibilidade maior de conseguir trabalho, porque você vai saber de uma gama maior de áreas, e quando você não tiver trabalho de uma área, você vai ter trabalho de outra área. Mas assim, vale lembrar que a minha resposta é com base nas minhas próprias experiências. existem vários jeitos de você atingir esses objetivos, mas um jeito que a gente sempre bate na tela é pela qualidade. E a qualidade sempre se dá com o tempo. Então se eu pudesse dizer, se eu pudesse dar um último conselho para você, é assim, olha para o seu trabalho e olha para o ArtStation. Vê o quanto você pode melhorar o seu trabalho. Não que você ainda não pode mandar, possa mandar portfólio para empresas, mas tenta chegar no melhor nível que você consegue chegar, sabe? Estude e monta o seu portfólio para isso. Para você conseguir entregar os personagens do jeito que essa empresa quer. Espero que eu tenha te ajudado e espero que eu tenha conseguido tirar a sua dúvida. Se você tiver mais alguma dúvida, manda de novo aqui nos comentários que às vezes eu respondo você pessoalmente, ok? Obrigado, Felipe. E aí, pessoal? Aqui é o Victor Ramachuk aqui da Escola Revolution, do aula de Concept Art. E agora a gente tem uma pergunta do Bim Burrito. O Bim Burrito pergunta, ele diz que ele faz muito desenho com linha, mas que ele tem dificuldade para passar volume no desenho dele. Ele diz que tenta as linhas, faz desenho de observação e mesmo assim ele não consegue passar o volume suficiente no desenho dele. Então, assim, quando você vê esses desenhos que tem do Feng Shui, por exemplo, que você vê aquelas linhas bem certinhas ou do próprio Kim Jong-ji e tal, que você vê aquelas linhas que passam o volume, o negócio com linha é o seguinte, a linha é uma linguagem que não é real. A vida real não tem linha. A gente vê só a divisão de uma forma para a outra. Então, na linha, o que a gente tem que fazer é meio que criar sinais, criar linguagens ali e sinalizar que existe uma divisão de uma coisa para a outra, que existe uma diferença maior de uma forma para a outra. Essa sinalização, ela vai se dar com a espessura, com a qualidade da linha que você vai fazer. Então, se você observar desenhos de caras que são experientes com linha, eu posso citar aqui, que nem eu já citei, o Feng Zhu, o Kim Jong-ji, o Hugo Richard, por exemplo, o brasileiro, o Evan Amundsen, o Peter Han. Então, tem muitos caras, o Scott Robertson, que eu acho que é um dos exemplos mais famosos de desenho. Então, assim, se você observar a linha deles, você vai ver que ela tem muita diferença de espessura. tenta observar e destrinchar essa imagem, essas imagens com linha que eles criam e veja o porquê que eles tomam determinadas decisões ali com a linha. Então, tem linha mais espessa, tem linha mais fina, tem uns lugares que a linha quase some, que ela aparece em alguns pontos, ela desaparece, aparece de novo. Muitas vezes ele está querendo sinalizar luz, às vezes ele está querendo sinalizar a própria divisão de uma sobreposição de uma forma na outra. Então, tem várias dessas linguagens ali que ele está fazendo a gente interpretar com a linha. Então, assim, quando você desenha muito, mas você não tem essa divisão de, você deixa todas as linhas parecidas, é muito difícil você passar esse volume. O próprio Moebius, ele tinha uma linha que era muito uniforme, na verdade, só que ele usava muita rachura. Então, ele usava, como ele usava rachura de essas texturas que ele fazia com a linha dele, ele conseguia passar muito mais volume e silhueta por causa disso. Mas as linhas dele eram mais uniformes, então cada um acaba desenvolvendo uma fórmula diferente para representar as coisas com linha. Então, é isso, tenta prestar atenção nessas coisas. Tem bastante vídeo do Scott Robertson, acho que o Scott Robertson é um dos caras mais, até indico o How to Draw dele, que é um livro bem interessante. E também a gente tem aqui na Escola Revolution o ateliê de desenho com o Felipe, Luiz Felipe Kemerich, que ele faz, a gente fala bastante disso, eu mesmo fiz algumas aulas com ele já e é bem importante esse tipo de coisa, assim, para o desenho no geral, para representar qualquer coisa no geral. Então, vale a pena mesmo fazer esse tipo de exercício. Beleza? Valeu! Então, pessoal, primeiro parabéns pelos nicknames, estão muito legais, estou gostando bastante de todos, são bem criativos, acho que vocês já tem um pé na área de concept art. Bom, se inscrevam no canal do YouTube para mandar as perguntas para a gente, coloquem a hashtag Minha Ajuda e coloquem aqui no vídeo do YouTube as perguntas. Sigam a gente no Revolution Now, o nosso site de notícias, no Facebook, cliquem no sininho aqui do YouTube para sempre receber nossos vídeos, a gente também tem Instagram e é isso aí, eu vejo vocês no próximo Minha Ajuda. Falou! Ai, meu Deus!